Por esse colo porque são 800 gramas de ouro raciço Com o pijete tá pesando quase quilo, caraco Meia, meia, zero Tô aqui em LS, rapaziada Tava voltando ali de LV, mano Acabei que tem que passar por aqui Mas tá indo pra casa, né, rapaziada Daquele modelinho, tô com a start do parceiro Minha fãzinha, rapaziada, tá em casa, mano O bagulho tá, calma, paradinho Bonitinha, rapaziada, que eu nem tô usando muito ela, mano Tô usando mais carro, ó, Brasil Bom, mano E sim, rapaziada, pra quem tá se perguntando Mano, eu peguei um carro, tá ligado, família Mas eu vou tá mostrando ele, mano Só mais pra frente aí, entendeu Agora saindo um pouco aqui, rapaziada Vou duvidar real Que sem gravar uma cota aí, mano Porque eu tô... Meu pai tá construindo meu quarto, tá ligado Daí... Eu, tipo, aqui tá foda pra gravar no quarto da minha mãe Nossa Daí, tipo, rapaziada Aqui fica foda pra eu gravar, tá ligado No quarto da minha mãe, que é muito barulheiro e tal E eu prefiro ficar sem gravar, rapaziada Mas o canal tá crescendo, mano Tá crescendo do mesmo jeito que tava Ih, marcha que marcha, seus loucos Um grauzinho, rapaziada Pega Eita Só aquela... Que quebrãozinho de lado Toma Vamos dar uma aqui, ó Olha que os caras entraram na frente, né, família E nem dá Vamos dar uma aqui, ó Ó Ai, não deu, rapaziada Amor, que agora sai Toma Agora saiu, hein, rapaziada Você é louco, mano Tava na maior saudadezinha de gravar pra vocês, rapaziada Nossa, mano Vocês viram que o cara é louco? Eu tô falando Tá na maior saudadezinha de gravar pra vocês, rapaziada Gravar um videozão assim, tá ligado? Daí é uma maior chave, mano Ainda mais que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, seus loucos Não é, graças? Bom A ver, rapaziada Você é louca, mano A tia tá andando demais, mano Start é a tua fita pra dar grau, rapaziada Tá acostumado que eu tenho que dar fama, mano O bagulho é mais grandinho Um pouco por causa das asinhas, tá ligado? Mas você é louco A chave é do mesmo jeito, rapaziada O bagulho é leve Ó, a polícia me fechando Ei, filha da puta, viu, mano? Nossa, mano Esses caras são muito invernos, mano Horazinho Nossa, mano Só aquelas aceleradinhas, rapaziada É meio de leve Você é louco, família, mano Nossa, eu tava na maior saudade, mano Desgrava pra mim sim, sem maldade Ó, felicidade, mano É uma bagulho de gravar pra vocês, tá ligado? Eu gosto, rapaziada É uma bagulho que... Você é louco, mano Me deixa felizão, mano Chegando em casa já, hein Tá demorando pra chegar hoje Tá, porra, o que logo caiu, rapaziada Nossa, eu que levou mó rola Os cara é bração Os cara faz curso mesmo assim, né Bração Que pariu Quase chegando em casa já, rapaziada O bagulho tá demorando hoje, hein, mano Nossa, velho Ó, o cara está rindo Esse start anda demais, mano Sério Olha o Rauzinho Toma Ai, aqui o pai mandou, hein, rapaziada Você é louco Nossa, mano Nunca passei por essa favelinha aqui, mano Nunca cheguei a encostar nela Maralzinho Toma Toma Nossa, mano Mas foi quase agora, hein Levou mó lá, rapaziada Toma Sai louco, rapaziada Startinha tá andando demais, mano Startinha tá acanhando Pega Chegando já, hein, rapaziada Cortão Deixa eu ver esse startinho, hein, rapaziada Você é louco Só marcha em cima de baixo Tá, porra, rapaziada Você é louco, rapaziada Nossa, viado Tá, porra Você é louco, rapaziada Polícia tá logo atrás de mim agora, mano Agora eu fudu Ah, porra, vocês viram a viatura, mano Bagulho do nada, bruto, velho O cara pulou lá de cima Que a viatura Você é louco, rapaziada Tá, porra, velho Nossa, mas ela vai ficar pra história Eu vou meter marcha pra casa, mano Esse startinha desse cara Esse startinha desse cara Deve tá cagando o B.O., rapaziada Tá começando até a ficar frio, mano Nossa, viado Isso é louco Que susto da porra, rapaziada Achei que era comigo, mano Que porra da porra, mano Do nada eu vejo a viatura do bagulho Da porra, rapaziada Achei que vai ficar pra história, hein, mano Nossa Ô, grauzinho Toma Vai comemorar, caralho Vamos Ó Não, rapaziada Isso é louco Eu tô desacreditado até agora, mano Como, velho? Isso é louco, mano Ó, tá vindo pra casa Eu perdi o caminho de casa Aqui, rapaziada Isso é louco, mano A viatura pulou do nada Do bagulho Lá de cima Do lado de cima, rapaziada Do bagulho Nossa, mano Bancar no chão Isso é louco, família Misericórdia, mano Mas é isso, seus loucos Eu vou estar indo pra casa aqui, mano Isso deve ser um vídeo só pra vocês Com esse final inesperado pra caralho Certo, rapaziada? Se inscreve no canal, mano Deixa o likezão aí Se não for inscrito, entendeu? E passa no canal dos moleques aí na descrição Certo, rapaziada? Vou estar finalizando o vídeo por aqui Opa Não, 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 não E é isso, seus loucos Boa Forte abraço Até a próxima O que é isso mesmo?